Bom dia, que a paz de Deus, o nosso Pai, as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, estejam conosco durante estes minutos de estudos, minutos de reflexões. Inicialmente quero agradecer a casa pelo convite, pela oportunidade feliz de estar aqui nesta manhã abençoada para juntos recordarmos alguns dos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Também quero cumprimentar o coral que abrilhantou o início dos trabalhos e com músicas muito bonitas, um repertório que se eu não estiver enganado tinha até Elvis Presley, John Lennon, salvo engano até o Michael Jackson, se eu não estou enganado, e trouxe um início de trabalho muito agradável, muito aprazível para aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde, da próxima vez que tiveram coral, procurem vir cedo que vale a pena. Nós vamos conversar nesta manhã acerca das bem-aventuranças. Jesus nos convidou a que vivenciássemos a paz. No entanto, no dia a dia, nós convivemos com muitos problemas, com muitas dificuldades. É o trabalho extenuante, é o trânsito, o estresse, a falta de lugar para estacionar veículos, são as pessoas difíceis, são as doenças, as dificuldades econômicas, enfim. Convivemos com toda sorte de problemas. E como lidamos? Como enfrentamos estas questões no dia a dia? Há sim problemas muito graves, problemas de saúde, óbitos, problemas que realmente exigem muita atenção e preocupação. Mas a maioria dos problemas que nós enfrentamos são de pequena monta, são problemas que nem deveriam ser elencados no nosso rol de preocupação. São coisas que deveriam passar despercebidas, não deveríamos dar tanto valor, não acreditar que aquele probleminha é uma questão de urgência, de vida e morte. Porque às vezes a gente pega uma porciúncula e faz uma tempestade em um copo d'água. Então a proposta da mensagem do Cristo é viver em paz, é lidar com estes problemas de uma maneira mais simples. Preocupando-se sim com os problemas sérios da nossa existência, porém, relevando as questões menores, ignorando, não dando tanta atenção a certas coisinhas que às vezes nos irritam tanto, nos fazem ficar aborrecidos, neuróticos, estressados e com isso nos tornamos companhias desagradáveis. Rodolfo Caligares, um autor que muitos conhecem, no livro O Sermão da Montanha, ele chama Jesus de O Príncipe da Paz. Quando Jesus nos fala das bem-aventuranças, ele nos diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que será que Jesus quis nos dizer com estas frases? O que será que ele tentou nos ensinar a respeito da paz e da mansidão? Enquanto refletimos, vamos ouvir uma canção com a Andrea, chamada A Paz Que Se Tem. A paz que se quer, a paz que se almeja e que se deseja, a paz que se tem, é a paz que se doa. Serenidade é a conquista da alma, que busca e que sabe o valor da calma. A paz que se quer, a paz que se quer, a paz que se almeja e que se deseja, a paz que se tem, é a paz que se doa. Jesus nos convida a vivenciar a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, a paz. Portanto, não é conduta cristã a violência, a cólera, o trato grosseiro. Nós temos que sempre recordar das palavras do Cristo em todos os momentos de nossa vida. Porque parece que nós vivemos numa competição. Eu sempre lembro disso quando, por exemplo, no avião, ele para e tem 400 pessoas no avião e todo mundo levanta correndo para sair, mas as portas estão fechadas, ninguém vai sair. E aí a gente fica 10, 15 minutos de pé segurando a bagagem, porque queremos sair primeiro, mas ninguém vai sair primeiro. Enfim, então, e eu também levanto e pego a minha mala e fico de pé, meio atávico. E nós vivemos assim, achando que a vida é uma competição, que nós temos que passar na frente dos outros, nós temos que vencer os outros, como se tudo fosse assim, quando não é. A mensagem do Cristo é a mensagem de paz, de tranquilidade, de harmonia, de mansuetude. Antigamente as pessoas parecem que eram mais generosas, deixavam, pelo menos as mulheres, passar à frente. Os idosos, hoje precisa ter uma lei dando prioridade para as pessoas mais idosas, para nos recordar. E nós vivemos assim, é o trânsito, uma fechada, alguém que fura a fila, alguém que passa à nossa frente e nós ficamos irritados, nervosos, querendo brigar. Vamos para casa e contamos o incidente em tom agressivo, raivoso e contaminamos o ambiente, com aqueles pensamentos inferiores, de forma que esquecemos a mensagem de amor, a mensagem de paz, que nos convida a deixar de lado, a ignorar, a fazer com que essas pequeninas coisas do dia a dia não nos perturbem e nós não perturbemos os outros com estas histórias que devem ser esquecidas. O pacificador, o cristão, ele esquece um incidente triste e lembra apenas das coisas boas. Então ele chega em casa e conta as coisas boas do trabalho, as coisas boas que ele vivenciou e procura esquecer as coisas ruins, não dá muito valor. Uma das virtudes do cristão, que o evangelho nos convida a que vivenciemos, é a mansidão. A mansidão é uma virtude muito rara, é o atributo daquele que é manso, daquele que possui o gênio brando, que é pacífico, que é calmo, que é suave, que é generoso no trato com as pessoas, que tem um temperamento fácil. A pessoa meiga, como é gostoso conversar com uma pessoa bondosa. A gente sempre lembra, fulana é tão bondosa, em geral é mulher, né? É tão tranquila, tão serena aquela pessoa. E às vezes encontramos pessoas que estão sempre nervosas, preocupadas e estão um pouco agressivas. E a gente lembra de uma maneira não tão prazeirosa. Ora, se uma pessoa pode ser mansa, ser gentil no trato, nós também podemos. Nós valorizamos este atributo, então temos que investir nele. Nós não devemos apenas fazer investimentos em bens materiais, mas investimentos em virtudes. Porque nenhuma virtude cai do céu de graça, é conquista, é resultado de trabalho. Então se nós valorizamos a mansidão, temos que lutar para sermos mansos, pacíficos. O pacífico é alguém que aceita as pessoas como elas são. Nós não vamos mudar as pessoas, as pessoas podem se mudar. Nós vamos mudar a nós mesmos. E o pacífico aceita as pessoas com suas limitações. Não adianta brigar, não adianta ser exigente demais com os outros. Temos que lembrar as palavras de Chico Xavier. Eu tenho que ser como o cristão deve ser, mas eu devo aceitar as pessoas como elas são. Isso é cultivar a paz. Não adianta brigar, não adianta se descabelar, não adianta gritar, se estressar, que a pessoa vai continuar sendo como ela é e nós vamos ser uma companhia desagradável. Então temos que ter generosidade no trato, temos que ter uma afabilidade, ser afável, ser cortês, mesmo com aqueles que não merecem. Porque a virtude, o atributo é nosso. Então nós temos que ser generosos, educados, polidos, gentis, tratar bem as outras pessoas, mereçam elas ou não. Lembrando de Jesus, que veio divulgar a lei do amor, num momento da humanidade em que éramos muito mais agressivos do que somos hoje. Tanto que ele veio falar de amor e foi crucificado. Então é o exemplo do Cristo que deve ficar vivo em nossas vidas, vivenciando estas virtudes que ele tão bem exemplificou. Como a virtude da moderação também falta nos dias atuais. A moderação é a virtude daquele que evita os excessos. É o comedimento. Ser moderado é ser prudente. É ter uma medida exata das coisas. Quem não é moderado é imprudente. Então a moderação é algo também muito importante no relacionamento interpessoal, quer seja na família, quer seja no trabalho. Há uma pergunta que sempre devemos nos fazer, para nós mesmos, no nosso dia a dia. A pergunta é a seguinte, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Porque às vezes nós brigamos para impor o nosso ponto de vista, quando na verdade isso nos traz a infelicidade. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Alguém dirá, ao levantar a mão, mas ninguém fará valer a sua opinião. Alguém dirá alguém que chora que a calma não cabe agora. Nesta mesma hora, nesta mesma hora alguém gritará tão bem, que é melhor ir embora. Mas se alguém tentar se acalmar, respirar bem fundo e raciocinar. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então as duas pessoas começam a conversar e divergem, pensam diferentes. E um quer mudar o pensamento do outro, não aceita que o outro pense diferente. Ora, nós somos individualidades, cada um pensa de uma forma. Nós não temos o direito de obrigar o outro a pensar diferente. Então temos que aceitar o pensamento diferente do outro e conviver em paz. Mas nem sempre nós assim procedemos. Nós queremos convencê-lo, queremos dar a última palavra, queremos impor a nossa forma de ver as coisas. E isso acaba gerando uma discussão, isso acaba gerando uma infelicidade. Então às vezes é melhor ouvir uma opinião contrária e ser feliz. É diferente do que nós pensamos, mas tudo bem. Não vale a pena perder a paz, não vale a pena se tornar infeliz numa conversa com um parente, com uma pessoa próxima de nós, um amigo, alguém que nós amamos e nós vamos brigar por causa de uma maneira diferente de pensar. São virtudes que o Evangelho nos convida a vivenciar. E que se nós vivenciarmos, se nós nos empenharmos por vivenciá-las, nós por certo teremos uma vida muito mais feliz, que é o nosso propósito, a felicidade, que por vezes buscamos na porta errada. Mas no fundo o que queremos da vida é a felicidade. E a doçura é uma outra virtude que também está em falta nos dias atuais. A doçura é o atributo daquela pessoa que é meiga, daquela pessoa que é meiga, daquela pessoa suave, branda. Está tudo bem no som aí? Ou só eu que tive uma impressão? Está dando choque o microfone. Então é aquela pessoa agradável, aquela pessoa aprazível, aquela pessoa doce. A Andréia está colocando aqui bem humorada. Obrigado. Então, o cristão, ele tem a obrigação de ser afável, de ser meigo, de ser doce, de ser gentil, de tratar o irmão com amor. É a primeira lei de Deus, a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, amar o nosso semelhante é tratá-lo bem, é respeitá-lo, é ser meigo, é ser agradável. Nós não podemos ser obsessivo com a perfeição. Ah, eu fui rude com ele porque ele merece. Quem somos nós para julgar os defeitos das outras pessoas? Nós temos que aceitar as pessoas com os defeitos delas e tratá-las bem, tratá-las com educação, tratá-las como irmão, que é filho do mesmo Deus, que é o nosso Pai Celestial. Então, não podemos ser obsessivos com a perfeição, esperar a perfeição do nosso irmão para tratá-lo bem. Não é assim, né? Tratar bem porque ele é um bom profissional, tratar bem porque ele faz as coisas como eu quero, isso é egoísmo. Ninguém é obrigado a fazer as coisas como nós queremos, ninguém é obrigado a pensar como nós queremos e nós temos que amá-lo como ele é. Então, às vezes, por conta de um armário desorganizado, por conta de um atraso, por conta de uma coisa mal feita, nós fazemos uma tempestade em um copo d'água. Nós criamos um incidente, batemos boca, brigamos, geramos uma confusão e esquecemos da mensagem da paz, da cultura da paz, que o príncipe da paz, Jesus, nos falou que vivenciássemos. Então, temos que lembrar sempre de buscar manter o ambiente bom. Manter o ambiente bom é evitar discussão, é evitar bate-boca, é evitar confusão. Se algo tem que ser dito, tem que ser corrigido, então nós vamos fazê-lo, mas com carinho, com educação, com jeito, com respeito, com amor. E com certeza a outra pessoa vai se esforçar por entender, vai tentar atingir as nossas expectativas, se nós falarmos com jeito. Agora, não adianta a gente ser obsessivo com a perfeição e esperar a perfeição, porque não vamos encontrar a perfeição em ninguém, em nenhuma conduta, em nenhuma forma de proceder, em nada. E temos que aceitar as coisas assim, com paz. A cultura da paz, ela nos convida a que não nos concentremos no erro. Então, vemos uma coisa maravilhosa, uma música maravilhosa, que o coral cantou, mas digamos que teve um errinho na letra e a gente só se concentra no errinho da letra. Não é isso que a cultura da paz nos prega. É exatamente o contrário, vi que 99% estava bom. O coral não errou a letra não, viu gente? Se errou eu também não sei, eu estou dando um exemplo, né? O orador, vamos dar o exemplo do orador, vai. O orador falou, né? 50 minutos, mais 10 minutos foram meio cansativos, não sendo generosos comigo, né? Então, eu não gostei da palestra por causa daqueles 10 minutos e ignoro os outros 40 minutos, né? A cultura da paz nos convida a ver o lado bom das coisas, o lado bom da situação, né? O lado bom das pessoas, de tudo. As coisas ruins existem também. A gente vai fazer uma viagem de passeio. Tem que levantar cedo, tem que fazer as malas, tem que gastar dinheiro. É o lado ruim. Mas tem o lado bom, o lado aprazível. Então, nós não vamos apenas nos focar no lado ruim das pessoas, no lado ruim das coisas. E vamos nos contentar com as coisas boas, porque isso vai nos trazer felicidade. Pense, mas não desespere Tenha paciência Tenha esperança A solução está A solução está Jesus nos falou Diante dos nossos erros Tome, acha a rua e segue adiante Fazia referência a uma ferramenta do lavrador Que está lavrando a terra E, eventualmente, sai do eito, sai da linha Se ele olhar para trás para ver o erro Ele vai sair da linha outra vez Então, Jesus falou Tome, acha a rua e segue adiante Quer dizer Fez a linha errada num trecho Segue adiante para não fazer de novo Então, na nossa vida Nós temos dificuldades Erramos, as pessoas erram As coisas não saem como a gente quer Tome, acha a rua e segue adiante Ignore o erro Esqueça a dificuldade Deixe o problema de lado Pense na coisa boa Pense na coisa certa E busque fazer o correto Segue adiante Nos diálogos, por vezes Nós estamos conversando com a pessoa E falamos coisas boas Coisas agradáveis Mas algo não nos agrada No meio de uma conversa longa E, às vezes, a gente se apega Aquela coisinha E fica, né Conversando Ou insistindo Naquela coisa ruim Há pessoas que são campeãs Em fazer um clima No meio de uma conversa No meio de um diálogo Que deveria ser aprazível Amistoso Fazem uma confusão Então A pessoa está falando O outro interrompe A pessoa está falando De um assunto E Ela muda de assunto Não deixa completar O raciocínio E fica travando o diálogo E buscando uma Confusão Uma desarmonia Nós Não estamos aqui Para apontar Quem são essas pessoas Nós estamos aqui Para dizer que nós Não podemos agir assim Como cristãos Nós temos Que ouvir As pessoas Que nos falam Com carinho Aliás Ser um bom ouvinte É algo raro Nos dias atuais E as pessoas São muito mais amadas Por serem Boas ouvintes Do que por serem Boas falantes O cristão Sabe ouvir Presta atenção Interage Acompanha o raciocínio Entende a necessidade Da outra pessoa Falar Como disse Jesus Confessai-vos Uns aos outros Então quando nós Conversamos Nós desabafamos Nós nos aliviamos Então nós temos Se nós achamos isso Bom para nós É bom para o nosso Irmão também Então nós temos que Incentivar A paz No diálogo Na conversa Ouvir O nosso irmão Deixar Que ele fale Diga dos seus problemas E com isso Se alivie Isso estava programado Às nove e trinta Porque é a hora Que dá aquele solinho Então a gente Está saindo o som Aí no fundo Não Som Som Agora sim Pronto Já acordamos Então estamos falando Da paz A paz Que devemos desenvolver Inclusive Dentro de nós A paz Que falamos Do ambiente Da conversa Da relação Com as pessoas Ela deve ser Trabalhada Dentro de nós Porque às vezes Nós perdemos a paz Por conta dos nossos pensamentos Ficamos lembrando De uma coisa ruim De algo Desagradável Algo Que não foi muito bom E ficamos pensando 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 Nos torturando Nos remoendo Alimentando Este pensamento Segundo as pesquisas A maior quantidade De infarto Que as pessoas Padecem É do domingo Para segunda-feira Eu quando vi Essa informação Eu me lembrei De como Domingo à noite Eu começo A me preocupar Com o meu trabalho Na segunda-feira cedo Então começa a passar Mentalmente O que eu tenho que fazer Durante a semana E já vou dormir Sonhando com o meu trabalho E isto É o que a gente Faz de errado É o que a gente É É o que gera A perda Da paz Interior Então Como exemplo Exemplo Esta manhã Que aqui estamos Viemos para a casa espírita Ouvimos o coral Ouvimos umas canções Temos acesso a água Ao passe Fluidificado André está cantando Algumas canções Que nos convidam A reflexão E nós esquecemos O problema E a pessoa fala Nossa Eu gosto tanto De vir à casa espírita Eu fico tão bem Eu fico em paz É porque nós mudamos O pensamento Quando nós chegamos À casa espírita Em geral Tem uma mensagem Nas cadeiras Eu não sei se aqui Fica nas cadeiras Ou na porta da entrada Enfim Então nós estamos Lá no trabalho Envoltos Em mil preocupações Envolvidos Em N problemas Aí nós chegamos À casa espírita Pegamos a mensagem E lemos um trecho Imediatamente Cortamos um pensamento E o substituímos Por outro Um pensamento De paz Um pensamento De harmonia É este O objetivo Da mensagem Nós não precisamos Ler um tratado Mas precisamos Cortar O pensamento Que nos tortura O pensamento Do trabalho Das preocupações Que nos escraviza E nos Distancia Da paz Então a paz interior É essa conquista Essa conquista Essa luta diária Que nós devemos fazer Para nos acalmar Para Lembrarmos Das coisas boas Um exemplo interessante É o que nós vemos Dos avós O avô De repente Ele lembra do neto E dá uma risada Ele lembra do neto O neto falou Babababá E o avô Está todo feliz E fica todo Alegre Agora engraçado É quando junta Dois avós O meu neto Falou bababá O outro O meu Falou bububu E os dois Estão felizes É isso Que nós esperamos Da vida Que a gente tenha Boas lembranças Os felizardos Que tem neto O que não é O nosso caso Porque os nossos filhos Não nos deram Essa alegria E outros E outros Que tem outras Outras alegrias Então É lembrar De coisas boas E manter A paz Interior Manter a alegria Manter A tranquilidade Nós temos um amigo Na nossa Casa espírita Que perdeu A esposa Recentemente Ele é um trabalhador E ela também o era E ele outro dia Falava assim É Às vezes nós Tínhamos alguma divergência Né Coisa De marido e mulher De quem ficou 60 anos Casados Né E Tínhamos alguma divergência E brigávamos Nós desentendíamos Mas não passava Cinco minutos Dizia esse nosso amigo Ela vinha falar comigo Como se não tivesse Acontecido nada Ela já tinha esquecido A briga E me tratava Com carinho Me tratava Com respeito Né E ela Me manifestava Tanto amor Que eu era obrigado A esquecer A nossa briga anterior Olha que exemplo bonito Dessa nossa amiga Que se encontra agora Na pátria espiritual Então é isso Que nós devemos fazer Nós devemos esquecer As ofensas Esquecer Os problemas Esquecer As dificuldades Esquecer As divergências Com A nossa esposa O marido Os filhos O patrão O empregado O vizinho E nós devemos lembrar Das coisas boas Né E buscar a reconciliação Às vezes duas pessoas brigam E não se falam mais Ficam sem se falar Tem gente que briga E vão dormir brigado A Andrea não gosta Ela briga comigo Todo dia Vai chegar de noite E fazer as pazes Ela fala Não pode dormir brigado Então tem que fazer as pazes Antes de dormir Né Mas brincadeiras à parte Feliz daquele Que toma a iniciativa Da reconciliação Porque às vezes o orgulho Faz com que a gente Fique cego E pense que só nós Estamos certos Né Se dois se desentenderam Os dois Tem que se reconciliar Né Mas nós achamos Que a outra parte Tem que pedir desculpa Achamos que o outro Que tem que Se aproximar Né E se reconciliar E aí em geral O mais virtuoso Não é o que está errado Em geral O mais humilde O mais bondoso Busca a reconciliação E o outro Que não teve A feliz Iniciativa Da reconciliação Reconhece o erro Pede desculpas E fica tudo bem Mas feliz daquele Que toma a iniciativa Da reconciliação Então que a gente Lembre disso Quando tivermos Alguma divergência Com alguém Para Tomar a iniciativa De falar com essa pessoa Pedir desculpa E se acertar Lembremos daquela Passagem Pela qual Jesus nos disse Antes de fazer A tua oferta Ao altar Reconcilia-te Com o teu irmão Então Jesus Nos convida A que deixemos De lado As divergências E nos reconciliemos Com os nossos irmãos O que passou Passou Não volta mais De hoje em diante De hoje em diante É só o futuro Que vai chegar Trazendo a paz O que passou O que passou Passou Não volta mais De hoje em diante De hoje em diante É só o futuro Que vai chegar Trazendo a paz Mesmo Feteado Quando interrogado No sinédrio Jesus Calmamente Se voltou Para o agressor E lhe fez A seguinte pergunta Se eu Te fiz Alguma coisa Me diga Se não te fiz Por que me agrides? Então Jesus Tomou um bofetão E com calma Se dirigiu ao agressor Falou que te fiz Para ser agredido Na verdade Jesus Não queria a satisfação Do agressor Queria que o agressor Refletisse Por que será Que eu estou agredindo? Por que que eu agrido? Por que que a sociedade agride? Porque nós Somos violentos Jesus Aproveitou O ensejo Em que foi agredido Para dar mais uma lição E Jesus Foi Um mestre Ensinou Quando apanhava Convidou A reflexão Convidou Ao pensamento Estimulou A paz Quando estava Sendo agredido Deu A outra face A face Da reflexão A face Do perdão A face Do ensinamento O bom cristão Segue o exemplo Do Cristo Tenta Entender Primeiro Ele foi agredido Por uma pessoa rude Uma pessoa Que nem sabia Por que estava agredindo Um agressor Então Nós temos que seguir Esse exemplo Do Cristo E tentar entender Primeiro As pessoas Ao invés De retrucar De brigar De ofender E de condenar Quando alguém agride Seja verbalmente Seja fisicamente Ela tem uma razão Pode até não ter nada A ver conosco Mas que tem uma razão Tem Na educação Ou falta de educação Na infância Um problema doméstico Um problema físico Um problema mental E nós temos que entender A limitação Das pessoas Como Jesus Entendeu O agressor No sinédrio Então Todos temos Razões Os outros Também tem Seus motivos E antes De brigar De agredir Ou de nos sentirmos Mal Nós temos que pensar Ele tem lá Algum problema E descontou em mim Que bom Como diz Chico Xavier Que bom Que foi ele Que bom Que foi ele Que agrediu E não eu Que o agredi Chico Xavier Diz Que quando chegasse Ele dizia Quando encarnado Quando chegar lá No plano espiritual Não quero ser eu A ter que abaixar a cabeça Quer dizer O agressor Vai abaixar a cabeça De vergonha Por ter agredido E aquele Que foi manso Pacífico E não revidou A agressão Ele vai continuar Com a cabeça erguida Porque não vai ter vergonha De ter feito Nada errado No ato Da prisão Em comportamento Atávico Simão Pedro Rancou a espada Do soldado E cortou-lhe A orelha E Jesus Intercedeu Imediatamente Pedindo que Pedro Guardasse Em bainha A tua espada Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Eu fico imaginando Nós Numa situação Dessa Eu já ia falar assim Pedro Você não aprendeu nada Faz três anos Que você está do meu lado E você vai cortar A orelha do soldado Eu já falaria assim Na minha limitação Mas Jesus não falou Jesus não falou Pedro Você não aprendeu nada Para com a violência Não Jesus foi pacífico Jesus foi mestre E Jesus entendeu A limitação de Pedro Pedro era um homem rude Era um homem rude E era natural Que respondesse Daquela maneira Então Jesus Entendeu Jesus Compreendeu E Jesus Espargiu a paz Acalmou o Pedro Acalmou os outros soldados Mostrou que não precisaria De violência Para que ele fosse Para que a norma Dos homens A lei dos homens Que determinava Que ele fosse preso Para que aquela regra Fosse cumprida E tudo foi feito Em paz Jesus Espargiu a paz Nos convidamos Nos convidando A que mantenhamos A calma Nos momentos Mais difíceis A calma A calma A calma A calma Trai o que há de bom A calma Aquece o coração A calma Trai o que há de bom A calma A calma Aquece o coração Não se desespere Não Pense no que vem depois Preste muita atenção Pois cada dor Pois cada dor Tem sua lição A calma A calma A calma Trai o que há de bom A calma Aquece o coração A calma Trai o que há de bom A calma A calma Aquece o coração Precisamos Precisamos ter paz no gesto Paz na conduta Paz no verbo Paz no sentimento Paz no pensamento Porém Nós temos algo dentro de nós Que é o instinto de conservação E que por vezes Afasta essa paz Se nós buscarmos No livro dos espíritos O capítulo que trata Das leis morais Vamos ver dentro Da lei de conservação Que Deus nos deu Um instinto Um instinto Que os animais Não racionais Também tem Um instinto Que leva o homem A se alimentar Que leva o homem A se defender Que leva o homem A procriar Mas a nossa diferença Enquanto seres racionais Enquanto corpos Animados por espíritos É a inteligência Que começa Onde o instinto Termina Então nós temos Que usar o instinto Em defesa da vida Mas até um certo ponto A partir do qual Temos que usar a razão Temos que usar O pensamento O pensamento bom E o pensamento É algo Muito difícil De controlar O pensamento Foge do nosso controle E para exercitar O controle Do pensamento Nós temos Que nos valer Da ajuda Que a casa espírita Nos oferece Da oração Da prece Da paz Do passe Dos estudos Da frequência Regrada A casa espírita Que vai mudando A nossa forma De pensar Como nós falamos Há pouco Da mensagem Então uma vez Por semana Eu venho A casa espírita E rompo Aquele círculo vicioso Aquela bola de neve Do meu pensamento Feliz daqueles Que conseguem Frequentar a casa espírita Várias vezes Por semana Porque Saindo de casa Saindo do trabalho Saindo dos problemas Do dia a dia Conseguem Deixá-los Para trás E se envolver Em outros pensamentos Pensamentos de amor Pensamentos de paz Pensamentos felizes Buscando a paz Como Jesus No lá Ofereceu A paz Eu vos deixo A minha paz Eu vos dou A minha paz E por incrível Que pareça Nós buscamos Tanta coisa Mas esquecemos Da paz Existe um verbo Chamado Pazear Quem já ouviu falar? Ninguém Lá no Aurelio No dicionário Aurelio Tem verbo transitivo direto Eu paseio Tu paseias Ele paseia E todos nós somos mais felizes Pazear É fomentar a paz Nós vemos Muitas pessoas Fomentarem a guerra Fomentarem a briga A discórdia E a desunião E nós Vemos Com pouca frequência As pessoas Estimularem a paz Então pelo menos Uma coisa Nós aprendemos hoje Que existe um verbo Que é Estimular a paz É o verbo Pazear Mas a violência Está É muito viva Na nossa existência Então nós temos Que repensar A nossa conduta Porque nós estamos Envolvidos no trabalho Envolvidos nos compromissos Profissionais Envolvidos No sustento da família Nas nossas preocupações Econômicas Quanto mais bens Materiais Nós temos Maiores As nossas Preocupações E menor A nossa felicidade Que a gente passa Mais tempo Tomando conta Do patrimônio Do que Usufruindo Do patrimônio Dizem que tinha um pescador Na beira de um corgo Pescando com uma varinha E aí chegou alguém E falou assim Escuta Por que você não põe duas varas E aí ele disse assim Mas pra que duas varas Aí você pega Dois peixes Mas pra que dois peixes Se eu vou comer um só Perguntou o pescador Bom Se você pegar dois peixes Você pode vender Juntar dinheiro E comprar um barco Aí o pescador Falou assim Mas pra que comprar um barco Bom Com um barco Você entra dentro do rio E pega mais peixes E o pescador Mas pra que pegar mais peixes Aí você vende E compra outro barco E coloca um empregado Pra pescar pra você Põe no freezer Compre o freezer Vai pagar a conta de luz E aí o pescador Falou assim Mas pra que outro barco E você Disse o homem Você vai comprando mais barco E pondo mais gente Pra trabalhar pra você E você vai ganhar muito dinheiro Aí o pescador Falou assim Mas pra que ganhar muito dinheiro Aí o homem Falou pra você fazer o que você quiser Pra você ser feliz Aí o pescador Falou assim Mas eu gosto de pescar aqui no barranco Já estou pescando Já sou feliz Né Então nós ficamos envolvidos Nos bens materiais Envolvidos na nossa vida Né Nós não somos mais Seres humanos Nós somos Afazeres humanos Estamos sempre atolados Estamos sempre atolados Em compromissos Em afazeres Em obrigações Estamos sempre correndo Estamos sempre desesperados Com as coisas Que a gente inventa E que depois nos consome Né Então a gente Cria uma situação Que não precisava criar Depois aquela situação Nos consome E a gente reclama Eu não consigo descansar um minuto Porque eu tenho que fazer isso Fazer aquilo Fazer isso Quando na verdade Nós não precisávamos De tudo isso Então vamos Levar A mensagem Da manhã Para a nossa casa Nesse sentido Vamos investir Um pouco mais Na nossa Paz Na nossa tranquilidade Que na verdade Nós queremos É a felicidade E para encerrar A nossa manifestação A Andréa vai cantar Uma canção Eu vou dizer Porque que hoje Nós fizemos A palestra Dessa maneira É a primeira vez Que nós fazemos Assim Geral Ela canta uma música Antes Ou canta uma música Depois Ou quando ela faz A palestra Ela canta No meio da palestra Mas dessa vez Eu quis botar Ela para cantar Inovar Para cantar No meio da palestra É que outro dia Me ligaram de Catanduva E me convidaram Para fazer uma palestra Lá em Catanduva Aí era um jovem Pela voz A gente percebia Que falou assim Escuta Você pode vir aqui Tal dia Posso É aniversário Da casa Vai completar 20 anos E no Mês de inauguração Há 20 anos atrás Foi o Divaldo Que fez a palestra De inauguração Depois a segunda palestra Foi o Luiz Antônio Ferraz Lá de Botucoranga E eu Fiz a terceira palestra Ele me falou isso Você foi o terceiro orador Aí eu pensei Divaldo Não pode vir Luiz Antônio Está muito ocupado Vou eu Paciência Vamos lá Mas eu falei Vamos sim Com muito carinho E aí ele falou assim Olha Aquela sua companheira Que cantava Você ainda está com ela? Eu disse Estou sim Já troquei de carro Já troquei de casa Já troquei de cidade Há 20 anos atrás Eu trabalhava em outra cidade Agora trabalho em Rio Preto Mas ainda não troquei de mulher Então peça para ela Vir cantar Trazer o violão Coisa e tal E é comum Às vezes a pessoa Me convida para fazer uma palestra Desde que a Andrea vá junto Então é a garantia Dos convites Para que eu fale É Que ela cante Então É uma maneira Seu Dorval Que eu faço De conseguir esse convite Esse trabalho Porque é melhor falar Do que lavar prato A gente tem que fazer alguma coisa Eu não tenho talento Para fazer pizza Sou um péssimo comerciante Para vender pizza Então Eu tenho que falar Por falta de outros atributos Então Para encerrar A nossa manifestação Desejando que todos Voltem para casa Com muita alegria Com muita paz E que invistam na paz E que lembrem de Jesus Então Uma canção com a Andrea Intitulada Alegria Aliás A Andrea está Cantando as canções Do último CD Que ela já Lançou aqui Que é chamado Alegria de viver E como todos sabem Os CDs Que a Andrea produz Eles tem toda Toda a renda Destinada a uma creche Na verdade Nós temos uma parceria Eu Pago a gravação E ela doa renda Para a creche Nós somos sócios Parceria boa Essa é a nossa parceria Enfim Então Alegria Eu Alegria 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 A vida passa Tão depressa Tão depressa Tão depressa Pra que tanta pressa Pra correr Todo dia É um presente É um presente Não se pode esquecer Amanhã É outro dia Que nós vamos colher Eu Alegria 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 Amém